E aí pessoal, beleza? Tava meio sumido aí do canal que eu tava montando a loja aí, ó Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí, ó Eu montei nessa loja em menos de um mês Então eu deixei aqui, a claridade tá ruim Deixei os doces aqui na frente Aqui ficou mais um pouquinho Deixei os doces, aqui ficou os artigos de festa, ó Tá vendo? Vocês vão ver prateleiras vazias Porque tá faltando a fábrica entregar produto Fiz essa frente de salgadinho Porque quem passa na rua tem essa porta aberta E elas já vão enxergar a frente aqui de salgadinho, tá? Aqui ficou os artigos de festa, ó Os copinhos, pratinho Em cima ali um pouco de brigadeiro Porque as fábricas ainda estão fechadas Aqui vai ficar as bexigas Que eu já fiz o pagamento, tô esperando chegar Tem um pouquinho de bexiga aqui só pra ter Aqui ficou as velinhas Esse espaço aqui já tem produto pra ficar aí Só não foi entregue Vou fazer uma panorâmica rápida aqui Pra vocês verem como é que ficou a loja Olha aí, ó Em 28 dias nós montamos essa loja Esse paredão vai mais uma gôndola Pra terminar os artigos de festa pra lá Porque vai ter bastante coisa de festa Então aqui no final da gôndola eu deixei os pipoteca Eu usei essa gôndola aqui pra fazer os salgadinhos Ó, esse aqui é o corredor de festa A gente vem vindo aqui Aqui eu deixei as embalagens no final Aqui, ó Vou virar pra vocês aqui, ó Ó, aqui é a parte do fundo da loja Aqui ficou as embalagens As marmitas As marmitas de isoporto Vender pros restaurantes E aqui é o corredor das embalagens, ó Tem um pouco de embalagem Tem esse salgadinho que eu aproveitei a gôndola E aqui vem as embalagens, ó Galera, já ficou pequena a loja Essa é uma loja de 100 metros quadrados E já ficou pequena pela organização É... Eu vou ter que... Aumentar Aumentar mais gôndola Vou ver Então, galera Tinha chegado o cliente aí Mas é aqui, ó Aqui ficou um pouquinho de depósito Ali já é a porta do banheiro Aqui ficou salgadinho Já tava até em cima Como agora é duas lojas, né Então já baixou rápido Então aqui que eu tava mostrando, ó Setor de embalagens Olha aí, ó Tô bastante embalagens aqui E essas prateleiras Ficou pra embalagens Eu tive que dar um espaço aqui Pro cliente passar Então não tive... Não deu pra puxar essa gôndola pra cá E aqui ficou uma gôndola pros doces, ó Essa aqui é a gôndola de doces Fiz uma frente aqui, ó E quando a pessoa já entra Já vê essa frente Então eu deixei essas duas gôndolas aqui, ó Essa gôndola aí Essa pros doces Ó Ficou a bala Pirulitos Chicletes Aqui em cima Eu vou fazer estoque com o tempo, né Entendeu? Aqui eu vou aumentar a gôndola também Porque agora eu vou começar a girar o dinheiro pra retornar, né Galera? Que foi investido um valor meio que alto aí Tem que começar a retornar Pra ir investindo aos poucos agora Beleza? Então, pessoal Então é isso aí, ó Isso aí é uma loja Aqui ficou uns... Umas coisinhas no caixa Isso aí é a loja aí, ó A visão da loja Foi montada em 28 dias Tem coisas pra chegar E eu vou atualizando pra vocês aí Beleza? Um abraço Fique com Deus Amém Amém.